Participante há 23 anos do Partido dos Trabalhadores, cujos longos anos também foi junto com V. Exª, a gente lamenta muito a sua saída, mas da mesma forma que o nosso presidente, vereador Eduardo, colocou, pela sua organização, pelo perfil do seu trabalho, aonde o senhor estiver, o senhor vai estar brilhando e certamente a gente vai estar construindo coisas muito positivas, principalmente agora no pleito de Lindbergh, que se apresenta. Gostaria de dizer, senhor presidente, que essa semana aconteceram três coisas muito positivas para o esporte no município de Macaé. A gente tem aí a chegada do time de basquete cadeirante, que veio de Maceió e participou do campeonato nacional de basquete cadeirante, representando muito bem o município. Temos também o ensaio, o treino deles lá na escola Maringá, foi muito positivo, né? A gente teve o time de basquete jogando de cadeira de roda contra o time de cadeirante, eles perderam. O time de cadeirante ganhou e isso foi um marco, porque aquela escola que estava recebendo a violência, estava com sérios problemas, né? Então, trouxe aquilo, puxou para ela lá, está recebendo a reforma da quadra e lá vai ser o local onde os cadeirantes, todas as terças e quartas da semana, vão estar treinando para representar o município de Macaé. Gostaria também de dizer, senhor presidente, que a gente conseguiu reativar o CART de Macaé, que acontecia na gestão passada no estacionamento de centro de convenções e agora a gente vai voltar para lá até que o cartólogo seja construído. Mas, para não ficar parado, a gente está aí mobilizando o Renato, o Henrique, o Gama, que está dando muito apoio, né? E vamos levar os representantes. Tivemos o apoio também do vice-prefeito para esse fim, então vamos estar aí nos próximos dias reativando o CART no município de Macaé. E também gostaria de dizer que a última grande conquista que nós tivemos, senhor presidente, foi a escolinha de futebol, que envolve 200 escolas que acontecem no Parque da Cidade, todas as segundas, quartas e sextas, coordenadas por Sandro, né? Essa escola é gratuita, ela é paga por cerca de 33 empresas, né? Que custeiam os professores, o material esportivo, né? E esse também é um grupo que organiza a Copa Fichor, que envolve também essas 33 empresas uma vez por ano em Macaé. Nós sensibilizamos o prefeito também com o Renato e com o Henrique e estão viabilizando um espaço no Lago-Mar para a construção da sede deles, né? As empresas vão construir esse ginásio para eles poderem fazer o treinamento dessas crianças de 5 a 13 anos, né? E isso para o município de Macaé fica muito importante, por quê? Porque muitos olheiros vêm de fora para pegar já essas crianças para poder treinar nos seus times, né? De origem, times grandes, times médios, né? E isso é muito positivo porque essas escolinhas estarão treinando todos os moradores que têm perfil do município de Macaé, né? Isso vai estar acontecendo, esperamos no próximo ano, no bairro do Lago-Mar. Nós vamos estar ainda essa semana também vendo o local com o secretário de meio ambiente para saber se vai haver viabilidade técnica para a construção. No mais, eu gostaria de finalizar aqui, dando o meu boa tarde, e finalizar lamentando a sua saída, mas reafirmando. Tenho certeza que aonde o senhor estiver, a gente vai estar possibilitado de construir grandes parcerias. Muito obrigado.